Olá minhas bênçãos, Pai do Senhor, boa noite para vocês, como é que vocês estão? Hoje estou aqui pegada no arado, lavando o prato, né? Vou lavar esses pratinhos aqui, para fazer hoje, no friozinho desse, resolvi fazer o que? Uma sopa de soja, daqui a pouquinho vamos fazer uma sopinha de soja para a gente, né? E eu estava ali, um frio, eu estou pegando nessa água aqui, mas está gelada, minha Deus, gelada. Aí eu disse, Eduão, vamos ali fazer uma sopinha para a gente tomar. Aí Eduão disse, mãe, você vai fazer uma sopinha de queijo? Eu digo, olha que é uma soja que eu refoguei, né? Eu vou aproveitar ela e vou fazer uma sopinha. Então, meus bebês, é aí a trajetória da gente. Aí eu vou lavar esses pratinhos aqui, né? E a gente vai começar a fazer essa sopa, né? Essa sopa maravilhosa. E a gente vai tomar, viu? Junto, né? Vamos lá. Já separei um zíper aqui para vocês verem. Deixa eu estugar aqui. Já separei um zíper aqui, né? Então, as verduras. Então, vamos lá acompanhar essa sopa maravilhosa. Bora lá, minhas beças. Olá, pessoal. Tudo na paz? Aqui está tudo bem, graças a Deus. Eduão, ele está falando aí, minhas beças, para vocês. Aí vamos começar. Uma cebola. Vamos lavar essa cebola logo. Separei aqui cebola, tomate, pimentão, ó, pimentão. É umas, eu acho que é umas oito e meia, minhas beças. Nove. É nove? Nove horas. Já é nove horas, está vendo? Nove horas da noite. Nove horas da noite, minhas beças. E a gente vai fazer essa sopa, para a gente tomar daqui a pouquinho. Né? Vamos lá. Primeiro a gente vai botar um pouco de óleo, né? Para refoltar a cebola. E aí já faltou o óleo, minhas beças. Espera aí que eu vou pegar, tá? Deixa eu cortar logo essa cebola. Já vai pegando o caderno aí, anotando. É. Os ingredientes. Para essa sopa maravilhosa aí, minha gente, ó. Sopa de soja. Ah, soja, minhas beças. Eu já refoguei a soja. Eu vou mostrar a vocês. Já refoguei ela. Ela ficou parecendo com... Ficou parecendo com a carne moída. É bem fácil de fazer. Depois eu vou passar para vocês como é que faz essa soja. Porque tem muita gente que não sabe fazer. Aqui, ó. Já botei. Para sair para cá, não. Espera aí, deixa eu ver. Já botei aqui a cebola. Cebola com um pouco de óleo, né? Aí vou botar um dentinho de alho. É aí que eu vou pegar o alho, tá? Olha aí, vamos observando. Essa receita maravilhosa aí, ó. Diretamente do canal Prosperar, minha gente. Duan, tá aí para comer essa sopa, né, Duan? É. Duan disse que estava frio, quer comer essa sopa. Ó aí, já peguei o alho, né? Um dentinho de alho só. Só esse dentinho, ó. Aí vamos botar aqui. Vai ser bem rápido, porque já está, o arroz já está cozinhado. Né? A soja também, já fiz ela, né? Aí só vou botar só o macarrão que não está cozinhado. Entendeu? Por isso que vai ser bem rápido. Ó aí, ó. A cebola e um dentinho de alho. Vamos para cá? Vou acender o fogo. Para ir refogando. Essa cebola. Com alho. Né? Enquanto está refogando aqui, eu vou mostrar a vocês o arroz. Né? Mostrar a vocês o arroz e a soja. Vou mostrar a vocês o arroz e a soja. E aí, Duan? Vamos esperar com essa sopa? Ó, com certeza. Essa delícia maravilhosa de sopa. Ó, aqui já está o arroz pronto, ó. Foi o arroz que sobrou do almoço. Né? Já está cozinhado, ó. Né? Vou botar só esse pouquinho de arroz aqui. Já deixo aqui. E aqui... Deixa eu ir para cá agora, para mostrar minhas bênçãos. E aqui está, ó. A soja. Vocês imaginem que isso aqui é soja, minhas bênçãos. Ah, pois é soja. É soja que eu refoguei. Olha aí. Está parecendo com soja. Nunca, né? Está parecendo com carne moída, né? Ó. Olha aí, ó. Mas essa aqui é soja, né? Já refoguei, né? Todinho. Para fazer essa soja, para ficar essa delícia aqui, né? Tem passo a passo para fazer ela, viu? Depois eu vou passar para vocês, né? No próximo vídeo eu vou fazer essa soja. E vou passar para vocês como é que faz essa soja, tá bom? Para vocês aprenderem a fazer na casa de vocês, tá bom? Porque tem muita gente que não sabe fazer, né? Soja, né? E ela não fica com gosto de soja. Ela frita com gosto de carne mesmo. Tá bom, minhas bênçãos? Olha aí, ó. Próximo vídeo já vai ensinar como faz a soja. Então, fique nos acompanhando aí, minha gente. Olha aí. Já está refogando, né? Enquanto está refogando aqui, eu vou para onde? Vou cortar mais umas verdurinhas. Deixa refogando aí, Duan. Bora para cá. Vamos lá, cortar esse pimentão. Pedacinhos, ó. É, cortar o pimentão. Não é difícil não, já. Está bem facinho. Vocês gostaram da minha talba de cortar verdura, minhas bênçãos? Eu tenho uma talba, minhas bênçãos. Mas ela é grande, aí, para me cortar coisinha pequenininha assim, eu gosto de cortar aqui. Eu fiz esse prato de uma talba. Eu tenho uma talba bem grande, né? Que meu filho Everson me deu, né? Aí, eu só boto ela para cortar quando eu vou cortar frango. Aí, quando eu cortar essas coisas pequenininhas assim, eu boto esse prato. Esse prato eu deixei com uma talba. Eu gosto que só dele. Aí, eu vou cortar e corto, tá vendo? Aí, vamos para as verduras. Cortou as verduras. Agora, vamos para cá. Vem, Duan. Olha aí como já está. Para refogar a cebola e o alho. Agora, eu vou botar essas verduras aqui. Tudo refogadinho. Olha aí. Vai ficar uma verdadeira delícia. É. Olha aí. Olha o cheiro que já está. Está um cheiro, hein, minha bênçã? Hum, não sei se pudesse sentir o cheiro, minha bênçã. Olha aí. Agora, vamos para... Preste atenção aí, gente. Hum, hum. Tijolinho, ó. De caldo, né? De galinha ou de carne, né? Isso daqui é de galinha, né? Eu vou pegar um de carne, porque... Espera aí, viu, meu filho? Vou pegar o de carne. Pronto. Isso daqui é de carne, ó. Eu já boto... É, o... Aqui, ó. Eu tiro e boto, ó. De galinha, o... De galinha aqui dentro. E aqui, eu boto de caldo. De carne. Ó. Pronto. Vai ser esse. Um tijolinho de caldo, de carne, ó. Está vendo? Aí, vem para cá. Bota os pedacinhos. Bota ali tudo. Pronto. Agora, vem um pouquinho de... Vinagre. Vinagre. Olha aí. Agora, deixa eu refogar um pouquinho. Olha quando já está ficando. E vai mexendo aí. E vai refogando. Olha aí. Já refogou. Agora, a gente vem... A gente vem com... O ingrediente principal, né? Para dar aquele gostinho. O ingrediente VIP. Que é... A soja. Aê. Vamos lá, botar para cá. Vai colocando. Olha. Olha aí. Deixa essa... Esse pouquinho para tudo, né, Dom? Para você comer com pão. É. Pronto. Dom, aqui não quer que bota tudo, né? Para você comer com pão. Então, deixa isso daqui para ele. Só já é bom com arroz, com macarrão. Olha aí. Com pôs coisas. Olha. Essa soja já está cozinhada, viu? Refoga tudo. Aí, deixa ferver um pouco. A gente vai botar a água, né? Para o caldo, né? Para aumentar o caldo, né? Olha aí. Vamos dar continuidade a essa sopa maravilhosa de soja. Olha aí. Agora a gente vem com água quente, ó. Que eu já botei aqui, né? Aí a gente vem com a água. Aí. Despeja. Né? Despeja. Olha aí. Despeja ela. Deixa a carne moída e a verdura uns dois minutos, né? Sem água. É. Aí depois coloca a água. É. Aí eu boto essa água. Mas só que essa água vai ser pouca, porque eu vou botar. Vou botar o macarrão e o arroz. Então, eu tenho que botar mais água, né? Então. Pronto. Para não ficar grossa, né? Aí depois, quando ferver, aí eu boto mais o restante dessa água. Essa água está quente, né? É. Quando ferver, quando estiver fervendo, né? Quando pegar a fervura. Aí eu venho com o arroz e o macarrão. Só que o arroz já está... Quando o arroz não está cozinhado, aí a gente bota os dois juntos. Mas só que o arroz já está cozinhado, como vocês estão vendo aqui, né? Minhas bênçãos. O arroz cozinhado. Então, eu vou botar o macarrão, né? Aí quando o macarrão estiver quase cozinhado, eu venho com o arroz para botar. Porque o arroz já está cozinhado. Tá bom? Daqui a pouco já está pegando a fervura, ó. Está vendo a fervura? Já está pegando, ó. Porque a água já estava quente, né? Agora aí a fervura. Aí eu vou... Já, já eu vou botar o macarrão. Olha aí, já está fervendo, ó. Olha aí. Agora eu vou... Colocar... Macarrão. Não vou botar o macarrão, porque o macarrão, ele não está cozinhado. Depois que ele estiver quase cozinhado, aqui eu boto e vou botar o arroz. Olha aí. Já tirei aqui, ó. Macarrão. Né? Vamos... Botar. E depois eu vou botar mais água. Porque senão vai ficar grosso. Passou para ficar uma verdadeira delícia. Ó. Já está ficando grosso, está vendo? Aí eu vou ter que botar mais água. Essa já é estante de água aqui, ó. Né? Vou botar... Quando ela estiver mais... Quando ela estiver mais cozinhada o macarrão, eu vou botar mais água. Porque ainda vai vir o arroz. Olha aí. E daqui uns minutinhos, está... Pronta! Essa verdadeira delícia para a gente tomar... Uma sopa bem quentinha nesse frio. E aí, Duan? É, com certeza, minha gente. Daqui a pouquinho a gente troca mais essa sopa maravilhosa. Vão aprendendo aí, minhas bênçãos. Para vocês fazerem aí na casa de vocês. Vamos lá, Duan, ver como é que está essa sopa. Vamos lá. Olha aí. Eita! Eita! Como está maravilhosa. Agora a gente vai vir com o arroz. Vamos, vamos, vamos botar o arroz. Como eu falei para vocês, né? Eu deixei o macarrão cozinhar. Eu vou até mostrar para vocês. Ó, deixei o macarrão cozinhar, ó. Está cozinhado, ó. Aí, para vir o arroz, né? Porque o arroz, ele já está cozinhado. Olha aí. Já cozinhado por uns 5 minutos, né? E eu acho que eu não vou nem botar esse arroz todo, senão vai ficar grosso. Vai ficar muito, ó. Olha aí. Não vou botar o arroz todo, não, viu? Porque senão ele não vai ficar sopa, não, né? Então, pronto. Já botei o arroz. Não, eu vou botar todo. Vou deixar isso aqui. Né? Já cozinhou o macarrão. Já está cozinhado o macarrão. Aí, vou deixar uns 5 minutinhos, né? Para o arroz pegar o sabor. Com a sopa. E daqui a pouquinho, a gente vai botar no prato para a gente se deliciar. Ah, não é, Duan? É, sim. Vamos lá comer essa sopa, Duan. Vamos lá, minha gente. Daqui a pouquinho, a gente vai se deliciar com essa verdadeira delícia. Ei. Vamos lá, Duan, se deliciar com essa deliciosa sopa, finalizar, né? Para a gente, né? Experimentar, né? Vamos lá, ver como é que está. Olha aí. Oh. Menina, gente, delícia aí, ó. Oh. Vocês gostaram, minhas bênçãos. Então, para finalizar, né? Já está todinha pronta. A gente vem com um pouquinho, né? De cheirinho verde, ó. Coento. Coento. Aí, coloca, né? Aqui. Né? Para finalizar. Mexe. Essa delícia. Olha aí. Minha, gente. E já está pronta. Maravilhosa. A sopa maravilhosa de... De que, minhas bênçãos? De que, Duan? De soja. Olha aí, agora te ligou. Né? Do canal Prosperar para todo o Brasil aí, ó. Olha aí. Brasil e o mundo. Agora vamos experimentar. Vamos lá, Duan. Vamos lá. Pegar o prato. Ei. Olha aí. Imagina aí, gente, você servindo aí, ó. Vamos lá, Duan. A melhor parte chegou agora. Peguei o meu pratinho. Meu pratinho. Ha, ha. Só vai dar eu, ó. Bota aqui, Duan, para mim. Olha. Vamos ver se vai ver, ó. Olha, minha gente. Eita. Olha. Uma verdadeira delícia. Eu vou botar... Vou botar com gosto. Ei. Ó. Eita. Aí fica para tudo, Duan. Vamos lá. Menino. Vou para a minha mesa agora, né? Vamos para a mesa. A mesa. Olha aí, ó. A melhor parte chegou, gente. A mesa é verdadeira delícia. Já preparei aqui um pãozinho, ó. Olha. Pãozinho. Para acompanhar essa verdadeira delícia. Oi, minha gente. Olha aí. Agora vamos. Eita. Ó, ó. Ó a fumaça. Eita. Eita. Só vai dar eu. Nesse friozinho, com essa sopinha, com esse pãozinho aqui, ó. Olha. Vou pegar logo um, botar aqui no meu prato. Ó. Vamos lá, Duan. Vamos lá. Vamos experimentar. Deixa eu soprar que está quente. Olha. Eita. É uma verdadeira delícia. Vamos lá, Duan. Vamos. Deixa eu soprar. Minha mesa está pegando fogo. Olha a fumaça. Olha. Bem quentinho, gente. Ó. Sai da guarda do fogo aí, ó. Agora eu vou me esquentar. Vou já chamar meu amor, meu maridão. Ei. Para comer essa verdadeira delícia. Cadê ele que não chega? Chama ali, Évila, meu maridão, para comer essa verdadeira delícia. Ó. Oi, minha gente. É aí, ó. Olha aí, pessoal. Oi. Sopa maravilhosa de soja. Chega, amor. Come aí comigo. Ah, é. Ó. Um pãozinho aí, ó. Bora degustar, minha gente. Eita. Agora eu comi um pedacinho de pão. E vocês já estão convidadas também. Se vocês quiserem, vem, viu. Olha. Delícia. Vamos comer, minhas bênçãos. Vamos, minha gente. Para vocês também. Vamos comer. Vamos comer. Vamos jantar. É. Essa friazinha. Esse friozinho. Eita. Uma sopa quentinha dessa, hein. Quem não quer, minha gente. Olha. E nem. Ó. Hum. Ai, meu Deus. Eu já me acabo nessa sopa. Ai, minha gente. Ó. Eu vou parar aqui, minhas bênçãos. Porque senão eu não vou terminar esse vídeo, né. Aqui finalizamos, né, minhas bênçãos. Esse vídeo maravilhoso. Com essa sopa maravilhosa, né. Que eu passei para você passo a passo. Né. Vamos finalizar com esse vídeo maravilhoso. Se vocês gostou, minhas bênçãos, dessa receita, dessa sopa maravilhosa. Dê um like. Se inscreva no meu canal, né. Continue me seguindo. Continue compartilhando com a sua família. Com a... Com seus vizinhos. E vamos lá, né. É... Subir, né. Esse canal. Vamos lá. Fortalecer esse canal. Para que a gente junto. Esteja no topo da vitória. Tá bom? E continue aí na telinha. Que amanhã tem mais vídeo. Com o que eu falei para vocês, né. Vou fazer. Né. A receita da soja. Passo a passo. Para vocês aprenderem. Como é que faz a soja. Porque tem muita gente que não sabe. Então amanhã. No próximo vídeo. Vamos lá fazer essa soja. Amém, minhas bênçãos. Até outro vídeo. Em nome de Jesus. Com essa sopa maravilhosa. Tchau.